Tem um amigo que fez uma poesia para isso aqui, ela é fantástica, ela diz assim Existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho Era tigre, porco, tatu, macaco, alça e leão, Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado E Deus por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim a solidão E disse-lhe, Adão, filho querido, não quero te ver tão só Faliei por companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou nosso Adão dando início a cirurgia E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar e assim fez a princesa esperando ele acordar Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado E Deus trouxe a varoa e entregou o Adão e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação Ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro De que o homem é mais importante, o que foi feito primeiro Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma e impunho Que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho Mas há homens que falam e há mesmo quem acredite Que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois Para ser feliz não importa quem veio antes ou Porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser Mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem É isso aí, glória a Deus Um projeto para dar certo Casamento Obrigado 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 Obrigada 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 Obrigado.